Mais um painel aqui no palco Steam, chiando, porque eu tô muito perto do microfone, né? Boa tarde, sou a Fernanda Monteiro. A gente tá... Oi? Difícil de ouvir? Tá bom? É, falo baixo demais, desculpa. É costume. Mas enfim, né? Fernanda Monteiro. Esse é mais um palco aqui na Campus Party, no Steam, com apoio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, né? Estamos aqui trazendo um palco de pesquisa, né? Pesquisa científica, pesquisa na tecnologia. O nome do palco vai ser Pesquisa Substantivo Feminino, porque afinal de contas, né? Estamos aqui, mas não estamos falando só de gênero, estamos falando de mulheres na pesquisa. A pesquisa é um lugar para mulheres e não é de hoje. A gente tá falando de mulheres na ciência em todos os espaços já há muito tempo. Elas estão aqui, elas estão entre nós, elas estão em todos os lugares. Então, muito mais do que falar sobre gênero, a gente quer apresentar projetos, a gente quer apresentar estudos, quer apresentar essas mulheres. Então, eu trouxe a ID, a ID Svab, e a DC Reconceição, para falar dos assuntos de interesse, mobilidade urbana, pesquisa sobre mídias, fake news. E muito melhor do que eu falar, é melhor elas se apresentarem e apresentarem os projetos, né? Então, fiquem à vontade. Posso passar? Óbvio. Tá funcionando? Tá. Primeiro, obrigada pelo convite. Tô muito feliz em estar aqui na campus, já tive em outros palcos antes. Falei de software livre, falei de mulheres na tecnologia e fico feliz aqui de ser uma mulher falando de ciência e não só falando de mulheres na ciência. Então, acho que isso é uma coisa bacana. Eu vou tentar fazer o desafio, cumprir o desafio de falar da minha dissertação de mestrado em, tipo, 10 minutos. Então, vai ser super overview, que geralmente numa banca a gente tem, tipo, uma hora. Mas eu acho que vale a pena porque, o que que acontece? Eu, a minha hipótese de pesquisa... Opa. A minha hipótese de pesquisa era que... A minha pergunta, né? Existem diferenças nos padrões de mobilidade entre homens e mulheres seguindo o gênero da pessoa? Essa era a minha pergunta. E aí, eu resolvi usar quatro bancos de dados disponíveis, que são dados públicos, que são os dados da pesquisa origem e destino do metrô, que tem uma série histórica super bacana que vem desde a década de 70. Ou seja, vem desde a época que o país não era democrático, vem numa época em que a mulher, de fato, ainda estava ganhando mercado de trabalho formal. Então, dá pra perceber todas essas mudanças que as mulheres passaram na década de 70, 80, 90, 2000. Então, é uma coisa super interessante e me desonerou de ficar coletando dado. Então, eu usar dado secundário tem limitação, e a gente vai ver. Mas, ao mesmo tempo, tem essa grande vantagem que em 77 eu não estava viva pra fazer coleta, mas os dados já estão aí. Eu tô tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo aqui. Aí, é que isso aqui é só pra eu ver. É a composição da base de dados. Aí, o que acontece? Entre 77 e 87, 97 e 2007, a gente tem um problema. A coisa boa é, eu tenho uma série histórica. A coisa ruim é, em 77 existia bonde. Em 87 e 97, em 2007 não tem mais bonde. Então, a gente teve que compatibilizar um monte de coisas. A gente teve plano cruzado, cruzeiro, cruzeiro X, cruzeiro Y. Então, na hora que eu vou compatibilizar todas essas bases de dados, que são, tipo, enormes. Pra época, elas eram gigantes e eram cartões perfurados. Isso é muito louco. As pessoas faziam tudo isso com cartões perfurados, em máquinas muito loucas naquela época. A primeira coisa que eu tive que fazer foi juntar todas as bases de dados. Aí, você precisa apertar aqui, ó. Aí, eu fiz o seguinte. Eu fiz umas estatísticas descritivas pra sacar o que tá rolando com os dados. Vocês vão ver que, tipo, a minha pegada é análise de dados, gente. Então, e aí, depois eu fiz umas análises multivariadas. Vou falar um pouco delas mais pra frente. E aí, eu chego a umas conclusões. Então, esse é o grande overflow do meu trabalho. Nada demais. O difícil é fazer o que tá aí no meio. E uma coisa interessante é que tem um arcabouço teórico que envolve tudo isso. Aperta aí. É o de cá. Aí. E o arcabouço teórico que é super irrelevante é o seguinte. As minhas bases de dados tinham um dado que era sexo. Homens e mulheres. E a minha hipótese é que existe uma diferença segundo o gênero. Que não é sexo. Que não é binário. Que não é homens e mulheres. E aí, eu coloco um pouco desse arcabouço teórico. E, de alguma forma, eu fico limitada pelos dados. Eu vou apresentar como que eu tento abarcar essa categoria gênero com a base de dados que eu tenho. Aqui, só apresentar um pouco da base. A minha base, no começo, né? Antes de eu colocar tudo, ela tinha 210 mil linhas cada base. Então, cada ano tinha 210 mil linhas. 93 variáveis. Dava mais ou menos um 100 mega a cada base. Quando eu junto tudo, né? Ela fica com 850 mil linhas. Depois que eu processo um pouco, fica com um pouco menos. Dependendo das variáveis que eu vou acrescentando. Pode passar. E aí, eu acabo tendo 213 variáveis. Então, aí, eu já começo a entrar na ordem de grandeza de processamento. Que fica muito punk você usar o seu Excel básico. Então, eu faço manipulação com R e Python. Que, gente, vale a pena. Para quem quiser adentrar o mundo de análise de dados. São super bem-vindos. Vamos brincar de R e Python, que é lindo. Além disso, o que acontece? Todo mundo, se eu depois quiser, está o link aí. Podem anotar. GitHub, todos os códigos, os scripts, as bases. As bases originais, as bases processadas. Estão todas aí. Não vou me alongar muito nisso. Senão, não faço em 10 minutos. Aqui, pode passar. É um gráfico que eu acho que é interessante colocar. Que é o seguinte, a proporção de viagens do sexo masculino e feminino, segundo modo e por ano. Se a gente perceber, dá para enxergar mais ou menos que tem uns pontilhadinhos e tem umas linhas cheias. Os pontilhadinhos são as viagens dos homens, do sexo masculino. E a linha cheia são as viagens segundo o sexo feminino. Dá para perceber claramente que os homens dirigem mais automóvel. Não só a questão de usar mais o carro, mas ele usa mais o carro dirigindo o automóvel. E a mulher usa mais o carro como passageiro de automóvel. Além disso, as mulheres andam mais a pé e as mulheres andam mais de transporte público. Além disso, a gente vê aqui, dá para ver que é a série histórica. O tempo de viagem vem aumentando, que a gente está falando de duração média das viagens. E aumenta para todo mundo, independente que a gente está falando do sexo masculino ou do sexo feminino. Mas a gente percebe ali que o transporte individual, que é o verdinho, ele é mais prejudicado. Portanto, não é mais inteligente usar o seu carro. Porque por mais que você ache que ele é mais confortável, você ainda vai estar... Além de prejudicar mais a sociedade, o seu tempo sempre vai ser o pior. Aí, dentro das análises multivariadas, só para falar um pouco das técnicas que eu usei. Eu fiz uma análise de cluster. A primeira análise de cluster, eu joguei a base inteira. Aí eu falei assim, nossa, que legal. Você separou bonitinho quatro clusters. Os quatro cortes, os quatro 97, 77, enfim. Aí eu falei, claro, porque você tem uma diferença de metodologia, uma diferença clara de comportamento que aconteceu. Então, aí isso foi o gancho que eu deixei para o meu doutorado, que vai ser, eu consigo fazer um painel que não foi o que eu fiz no mestrado. O que aconteceu? Para cada ano, ainda formei alguns grupos e fui analisar renda, grau de instrução e situação familiar. E a parte da situação familiar aqui é interessante. Que é quando eu começo a cruzar sexo com situação familiar, eu começo a me aproximar do que a gente chama de categoria de gênero. Eu começo a me aproximar do que... O que é situação familiar? Só para vocês saberem. A gente separa em pessoa responsável pela família, cônjuge, filho. Então, vem dentro da lógica burguesa familiar que a gente tem atualmente. Então, geralmente, a mulher cônjuge, ela atua socialmente num certo papel social. Então, eu começo ali a me aproximar do que a Joan Scott considera como categoria de gênero. Além disso, aí depois que eu faço isso, eu faço uma regressão que não é uma regressão linear, não é uma regressão logística. Todo mundo adora isso, mas os dados não atingiam a... Não tinham a distribuição para fazer uma aderência numa regressão linear, nem fazer uma aderência numa regressão logística. E eu usei uma quase poisson. Depois, se alguém quiser, eu posso falar sobre isso. Aí, eu uso essa aproximação que eu falei da categoria de gênero e faço agrupamento usando sexo e situação familiar. E esse é o máximo que eu consegui, dada a base que eu tinha, de falar de gênero. Porque se eu fizesse análise só por sexo, não davam tantas diferenças. Quando eu cruzo com situação familiar, começa a dar umas diferenças super interessantes. E aí, as variáveis explicativas estão aí. Próximo. Aí, destaques e conclusões, estou terminando. A gente percebe que existe uma sub-representação das viagens a pé pela metodologia usada na pesquisa de origem destino. A pesquisa de origem destino, ela só considera viagens a pé, modo a pé, as viagens que são feitas do começo até o fim a pé e com mais de 500 metros. Ou seja, aquela sua saídinha até a padaria e volta não conta. E para a mulher que faz muitas atividades de manutenção do lar e da casa, isso é muito relevante. Porque você vai na padaria, você vai na farmácia, vai comprar o leite das crianças, você vai... E muitas vezes, essas viagens são a pé e são com menos de 500 metros e são próximas de casa. Então, isso é uma coisa que é para a gente pensar. Quem pensou essa metodologia na década de 70, provavelmente não era uma mulher. Os grupos que mais andam a pé são as mulheres e as crianças. Então, não só são as mulheres porque elas andam mais a pé por vários motivos, por essa questão das coisas ligadas à casa, por uma questão socioeconômica de não poder custear um transporte eventualmente mais caro, e as crianças por ir para a escola. E as mulheres, muitas vezes, por acompanhar essas crianças à escola. Isso também gera viagens para as mulheres. Não é só ligada à casa, mas ela também faz muitos deslocamentos ligados à família. Acompanhar a criança no médico, hoje em dia, cada vez mais cuidar dos idosos e acompanhar nas consultas. Isso muda muito o padrão de mobilidade e de como a gente tem que pensar o sistema de transporte de toda a região metropolitana. As mulheres... Não, volta aí. As mulheres ganharam mobilidade, apesar de a gente estar falando que, comparativamente, o gênero feminino com masculino, o gênero feminino é mais restrito no espaço, ao longo do tempo, considerando que a gente está pegando da década de 70 para cá, as mulheres ganharam mobilidade, elas fazem mais viagens, elas se deslocam mais, elas saem mais de casa. Então, o índice de imobilidade das mulheres caiu. A gente está mais na rua. Tanto que, recentemente, a gente está discutindo a sede de rua, a gente está discutindo o estar da mulher na rua, não é à toa. E não é à toa que a gente está discutindo isso agora, isso não foi discutido pela minha avó. Porque minha avó era de uma geração que estava menos na rua. A nossa geração está mais na rua mesmo. As distâncias de viagem aumentaram mais para quem usa o transporte coletivo do que o individual. As mulheres, novamente, andam mais a pé e de transporte coletivo, principalmente de ônibus. Se a gente for olhar por trilhos, elas usam mais o metrô do que os homens e os homens usam mais o trem do que as mulheres. Então, se a gente pega o trilho e separa o metrô de trem, o trem é mais masculino e o metrô é mais feminino, nesse sentido, do ponto de vista de usuários. E aí, a gente também tem que pensar que quem manda na cidade, quem manda nas políticas de transporte, quem manda nas políticas urbanas, quem faz a política? Quantas mulheres compõem a nossa Câmara? Quantas mulheres compõem as nossas secretarias? E aí, isso vai interferir nisso também. Porque se a gente está fazendo espaço urbano cada vez mais voltado para o carro, quem anda mais de carro? Não é a mulher. Dentro dos modos coletivos, o efeito do alongamento da viagem é mais sentido nos modos de alta capacidade. Ou seja, essa questão de a viagem durar mais, ela é mais sentida cada vez mais nos transportes que vão mais longe. Então, essa percepção de que o metrô e o trem cada vez pioram mais, ela também tem a ver com o grau de saturação do sistema que não cresce na medida que a demanda por ele está crescendo. Então, esse efeito é mais sentido nos trens e metrôs até do que nos ônibus. A duração das viagens aumentaram tanto para quem usa modos coletivos quanto para quem usa modos individuais. E quando ocorre a taxa de incremento dessas durações, é maior para viagens de motivação compulsória. Ou seja, eu posso até deixar de usar um modo, deixar de fazer alguma coisa para ir para o cinema, para ir visitar um amigo. Mas eu não faço isso quando as viagens são compulsórias, quando é trabalho e escola. Você tem que ir, você tem que ir para a escola, você tem que ir para o trabalho, você tem que ganhar o pão, você tem que tentar melhorar de vida. Então, a taxa de duração, essa questão de piorar o tempo de viagem na metrópole, quando você não tem escolha, é quando você consegue ver que de fato elas estão piorando muito. E por fim, esse é o último slide, ele está grande, mas é o último. A condição de filho, quando eu cruzo, né, sexo com situação familiar, eu vou começar a ver, tá, para homens e mulheres, o que acontece quando é filho, né? Numa situação de família, quando eu sou filho ou enteado, eu tenho mais mobilidade do que quando eu sou adulto. Então, isso é uma coisa extremamente interessante, quando a gente começa a olhar a perspectiva, não só de gênero, mas perspectiva geracional. Quando eu estou falando, ah, se eu quiser fazer uma política olhando para jovem, eu tenho que entender que a dinâmica dos jovens é diferente de uma dinâmica de um adulto em idade produtiva, que é diferente da dinâmica de deslocamento de idosos. Então, a gente fazer um olhar multiverso dentro da mobilidade urbana, ela é fundamental para a gente fazer políticas que atendam toda a população. A situação de cônjuge, menor estímulo aos deslocamentos, mais frequente para o feminino do que para o masculino. Ou seja, menor estímulo, exato. Quando você é cônjuge, a situação de família é cônjuge, o efeito dele é ficar mais em casa. Cônjuge, em geral, atribui-se às tarefas domésticas do lar, do cuidado, da família, das crianças, dos idosos. Em geral, estatisticamente, a grande maioria é de mulheres. Para a mesma situação familiar, os números médios de viagem das pessoas do sexo feminino são inferiores ao dos masculinos. E para a mesma situação familiar, o que mais impacta o número de viagens da mulher é o grau de instrução, a renda individual e a presença de crianças de 5 a 9. Guarda essa informação, vou ler o seguinte. Para a mesma situação familiar, o que mais impacta o número de viagens dos homens é a renda familiar, a presença de crianças de 0 a 4 e a presença de crianças de 10 a 14. O que acontece? Quando a gente está falando das mulheres, a gente está falando o quê? Da renda individual ser importante, do grau de instrução ser importante. E por que isso é importante? Porque a mulher ganhou a rua pelo grau de instrução. Ela ganhou o mercado de trabalho pelo grau de instrução. A grande revolução das mulheres no Brasil no século XX foi conseguir deixar de ser o maior grupo de analfabetos desse país. A gente começou o século XX como o maior grupo de analfabetos desse país e termina o século XX mais alfabetizadas que os homens. Então, é isso. É o grau de instrução que fez com que a mulher ganhasse o mercado de trabalho e a rua. Então, por isso que é importante. Por isso que a renda individual é importante. Quando você vai olhar para o homem, o que tem grande correlação com o deslocamento é a renda familiar. Porque o homem manda muito mais na renda familiar. E para a mulher, o que vai dizer para ela se ela sai de casa ou não, não é se ela banca a família. Mas se ela tem uma renda própria, independente da família. E fechando, a presença de dois ou mais automóveis na família. Eu só vou falar isso porque eu acho muito interessante. E por que eu não estou falando a presença de automóveis? Estou falando de dois ou mais? Porque quando a gente tem uma coisa muito maluca que acontece. Quando você tem carro dentro de casa e você olha, pensando no gênero, na dinâmica e no uso do carro. O primeiro carro, em geral, tem a prioridade de uso do homem. Só vai influenciar a mulher, ela usar o carro, se você tiver recurso abundante. Ou seja, dois ou mais automóveis na família. O primeiro, em geral, se tiver homens e mulheres, o uso não é para ela prioritariamente. E aí eu fecho só deixando essa frase falando que eu acho que é necessário a gente diversificar os nossos olhares quando a gente fala de ciência. Valeu, gente. Desculpa o tempo. Se eu estourei, deve ter estourado. Foi em cima, inclusive. Bom, vou começar aqui a apresentação, compondo aqui com a ID. Para começar, agradecendo também a organização do evento pela oportunidade de estar aqui. E eu não vou falar de gênero. A minha pesquisa não tem nada a ver com gênero. Na verdade, eu sou gênero aqui. Então, eu sou mulher pesquisadora de ciência, de ciência política em específico, ciências sociais. E, então, eu trouxe uma temática aqui para falar com vocês que tem a ver com o recorte da pesquisa que eu faço no mestrado na PUC. E é fake news e sociedade da informação, educação para as mídias como um enfrentamento. Aí, para começar, aqui falar um pouquinho de mim, do meu currículo. Minha formação inicial é jornalismo e agora eu estou lá no mestrado na ciências sociais na PUC. E estou terminando agora. Dia 21 de fevereiro já vou para a banca. Então, já está tudo pronto, tudo entregue. E eu também sou especializada em mídia, política e sociedade. Fiz na FESP. Estudo cidadania e política desde 2010. E, também, hoje em dia eu coordeno conteúdos educacionais, só para também fazer esse link aí com a temática que eu trouxe, que é a educação para as mídias. Então, para a gente começar aqui um pouquinho, vamos contextualizar do que a gente está falando, né? Então, sociedade da informação. Basicamente, o que é a base e o que sustenta uma sociedade da informação? São as tecnologias digitais. Então, hoje em dia, nós temos a sociedade em sua esfera econômica, cultural e social, baseada em redes de informação. E a gente está falando, basicamente, do advento da internet. Então, a internet, hoje, ela compõe a forma organizativa da nossa sociedade. Nós estamos estruturados, hoje, em redes de informação. Ainda dentro do campo da sociedade da informação, né? Então, a gente está falando aí de computadores, dispositivos digitais, smartphones, todos conectados. E isso faz com que, cada vez mais, as pessoas tenham acesso à internet. E isso faz com que ocorra um impacto grande na sociedade. E nos mais diversos, nas mais diversas esferas da sociedade. Aqui a gente vai falar um pouquinho na esfera da comunicação. Acontece aí, então, modifica-se a circulação da informação com o advento da internet, com o surgimento das redes digitais. Então, um dos pontos de destaque que acontece com as redes digitais é a liberação da palavra. O que Levi e Lemos vai chamar de liberação da palavra. Então, se antes, só alguns atores específicos, como jornalistas, como grandes instituições, como a igreja, tinham voz, conseguiam divulgar informação, produzir informação. Hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer isso por meio da internet. Então, a gente consome muito, a gente tem uma infinidade maior de possibilidades de consumir informação. E, ao mesmo tempo, a gente produz, pode produzir e difundir informação também nas mais diversas linguagens. Em formato de vídeo, em post, fazer um meme, enfim. E isso tem um alcance mundial. Aqui eu trouxe um pouquinho os dados, um compilado de dados, para a gente ter uma noção de o que que isso ocasionou, né? Essa liberação da palavra faz com que tenhamos muito mais informação circulante. Então, 4,75 bilhões de conteúdos são postados no Facebook todos os dias. 100 horas de vídeos são colocadas no YouTube por minuto. E 64 bilhões de mensagens são trocadas por dia no WhatsApp. Então, é muita coisa. Se, por um lado, olhando por uma perspectiva positiva, é muito interessante que qualquer pessoa possa se expressar por meio da internet. A internet, ela trouxe uma contribuição muito interessante para conectar as pessoas, para ligar as pessoas, para unir os interesses. Então, se, por um lado, a gente tem tudo isso, né? A sociedade da informação, ela traz as redes digitais e isso faz com que ocorram projetos de colaboração, inclusive. A gente está aqui com um zilhão de exemplos. Se, por um lado, a gente tem esse aspecto positivo, por outro lado, a gente tem um excesso de informação muito grande. Isso é bem propício para o surgimento de fake news. É interessante dizer que notícias falsas, elas não são algo novo. Isso acontece desde sempre na história da humanidade, desde a antiguidade, existe ocorrência de notícias falsas. No entanto, no momento em que a gente está, isso ganha uma nova dimensão. Então, com as redes digitais, é muito mais fácil, eu destacaria dois pontos, se espalhar, é muito mais rápido o espalhamento, o compartilhamento da fake news e também um alcance muito maior. A gente consegue atingir muito mais pessoas. Tem um levantamento da USP, que eles fizeram monitoramento durante a semana em que a Dilma, em que a Câmara aprovou o impeachment da Dilma. Durante aquela semana, das cinco notícias que mais circularam no Facebook, três eram falsas. Então, isso é muito preocupante, quando a gente olha para esse tipo de cenário. E uma delas era essa aqui, presidente regional do PDT ordena que militância pró-Dilma vá armada no domingo, abre aspas, atirar para matar. Então, isso é uma fake news, isso não existiu. O presidente do PDT não falou isso, mas isso circulou como uma das principais notícias naquela semana pelo Facebook. Um outro levantamento da USP, do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Acesso à Informação, foi feito em junho de 2017. Eles monitoraram 500 páginas com conteúdo político e levantaram que, nesse período do mês de junho de 2017, 12 milhões de pessoas difundiram notícias falsas. Então, acrescenta aí essa nossa preocupação. Então, por que que isso é um problema? Porque a notícia falsa, ela pode influenciar na opinião da população, ela pode influenciar na opinião pública. E isso pode gerar ações concretas. Então, nós utilizamos informação não só, mas também utilizamos informação para formar a nossa opinião. E nós tomamos atitudes, e essas atitudes podem estar baseadas em notícias falsas. Como que a gente pode olhar para a fake news? Existem aí algumas atividades, algumas ações sendo tomadas. A Polícia Federal, em janeiro, anunciou que vai formar aí um comitê para olhar para as eleições desse ano, para tentar barrar um pouco a questão da fake news. Também existe aí o Google, o Facebook anunciando algumas atividades para tentar amenizar isso. Existem também projetos de fact-checking, que é checagem de informação, que se baseia em jornalismo investigativo, para tentar também desvendar um pouco, lutar um pouco contra a fake news. Mas existe um ponto que é um pouco mais de fundo, que é o que eu trouxe aqui, que é o aspecto da educação para as mídias. O que que isso significa? Significa da gente olhar com cada vez mais cuidado de que a sociedade precisa participar de processos formativos para olhar para a informação com mais cuidado. Então, a ideia é desenvolver habilidades para lidar com esse tempo de excesso de informação. A gente teria que aprender esse novo paradigma. É tudo muito novo, as tecnologias são novas. Então, a gente precisa entender como elas funcionam e para poder usar um pouco melhor as ferramentas comunicacionais. Então, dessa forma, o utilizador deve estar preparado para avaliar e contestar o que ele obtém na web e julgar a qualidade e o rigor das fontes utilizadas. A ideia é que passamos a olhar para as informações, para os conteúdos que a gente recebe, num processo reflexivo, com um olhar mais crítico. Então, e aí já vou encaminhando aqui para o final, deixa eu ver, meu tempo está passando aqui. Então, a questão é que hoje em dia o problema maior não é adquirir informação. A informação está aí e o acesso às informações, o acesso à internet, ela é cada vez mais crescente. As pessoas têm um smartphone, um desktop, enfim. Mas o ponto é que como está sendo utilizada essa informação? Essa é a preocupação maior que tem aparecido como cada vez maior no momento. Então, é essa abundância de informação que torna um desafio para a gente. Então, quando a gente pensa em educação para as mídias, para que a gente está olhando? A gente está olhando aí para o que pode se chamar de letramento digital. Então, é uma alfabetização para olharmos para essa comunicação que é feita por meio das tecnologias em rede. Isso tem quatro pontos aqui que implicam no letramento digital, que é o que a gente já estava falando aqui, que é a crítica de consumo de informação ou a detecção de porcaria, né? O que é ruim, do que pode ser considerado confiável. Mas também a atenção e participação e colaboração. Tudo isso são aprendizados, habilidades que seriam interessantes olhando para essa questão do letramento digital. E aí, para finalizar, eu acho que é importante ressaltar que o que está por trás de tudo isso, né? O que tem como pano de fundo? É que comunicação é poder. Quando a gente entende isso, a gente passa a se preocupar mais com o tipo de informação que a gente está consumindo, com as fontes que nós estamos consumindo, com o que nós estamos compartilhando. O Manuel Castells é um sociólogo muito famoso que estuda sociedade em rede, é o pesquisador mais famoso, ele é espanhol. E ele diz que as redes são criadas não somente para realizar a comunicação. Então, a gente não está falando só de estabelecermos contatos uns com os outros para trocar informação, mas também para estabelecer posicionamentos. Então, isso configura uma intensificação do exercício do poder por meio das redes digitais. Então, a gente está falando que existe aí, por exemplo, um uso intencional da fake news em benefício de determinado grupo, em benefício de determinado partido, em benefício de determinada crença ou determinada perspectiva. Então, é por isso que a gente tem que olhar com cuidado e eu acho que a palavra, quando a gente pensa em fake news e sociedade da informação, é desconfiança. Então, é interessante que a gente desconfie sempre do que a gente está, das coisas que nós estamos consumindo na internet e nas redes digitais. É isso, gente. Aqui eu estou no LinkedIn, no Facebook, tem o meu e-mail também, se alguém quiser conversar depois. E aí, no debate também a gente pode falar um pouquinho aí sobre a questão da posição da mulher dentro da academia ou dentro da ciência, dentro da ciência política, que é o campo também que eu estou. Obrigada, pessoal. A gente tem uns minutinhos aqui ainda. Quem quiser fazer perguntas, abrir para debate, abrir para comentários, fique muito à vontade. Queria muito agradecer, inclusive, a ideia. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelos... Quem quiser fazer uma pergunta, quem quiser fazer qualquer comentário, adendo, levanta a mão. Olá, sou a Juliana, estudo na UNB, estou tentando me formar, faço engenharia de redes de comunicação e eu sempre fui interessada na área de pesquisa, já entrei na faculdade pensando nisso. E aí eu cheguei a fazer três anos de pesquisa, logo no meu primeiro semestre eu passei em um concurso do governo e tal e comecei, né? E eu tive uma grande dificuldade, né? Além disso de ser a única mulher, era muito difícil, além de ganhar respeito dos professores, foi difícil achar um professor que queira me orientar ali na época e eu acabei desanimando, assim, profundamente, tanto disso dos professores, quanto de conseguir recurso, porque justamente é uma universidade federal, era muito complicada, era muita burocracia no meio e imagino que também empata muito para vocês, eu não sei quanto na área de vocês, né? E eu passei, assim, por coisas que, sabe, desanimam muito e eu já estou aí no meu sexto ano da faculdade, era por ter me formado antes, justamente por esse desânimo, assim, né? O meu orientador de TCC, eu já estou para o meu terceiro orientador, que eu não consigo fazer o TCC com eles, o professor sai da faculdade e tal e era o único professor que sabia da minha área, né? Que eu estava querendo pesquisar, que eu estava querendo pesquisar sobre blockchain. E aí eu fico assim, sempre à mercê. Aí o meu antigo orientador, e que eu vou acabar tendo que voltar para ele, porque não há mais orientador na minha área, ele chegou para mim, eu falei que eu tinha conseguido um estágio na Globo e aí ele, eu contei toda feliz e tal, e aí ele começou a dar bronca em mim, dizendo, como assim, você vai abandonar a engenharia, você vai entrar na área de jornalismo, questão da puta bronca. Aí eu falei, não, mas eu estou entrando na área justamente de engenharia, vou fazer suporte, vou fazer pesquisa, homologação, e ele só queria, sabe, dar bronca nisso, e eu estou assim, desesperada. É um negócio que desanima muito e era algo que eu sempre queria fazer de tipo criança. Não, eu vou ser engenheira e vou fazer pesquisa. Como que é para vocês, assim? Eu vou responder, eu vou compartilhar um pouco da minha história. Eu demorei 10 anos para me formar. Então, rola-se, não, tranquei, voltei, a vida dá volta, um monte de coisa aconteceu, e demorei 10 anos para me formar, mas eu me formei porque eu achava que eu merecia aquilo, entendeu? Os caras que estavam lá não achavam, mas foda-se, eu merecia aquilo. Então, acho que essa é a primeira coisa. Apesar de todo mundo, eu me formei. E aí eu fiz mestrado no mesmo lugar, puta que burra que eu sou, né? Mas, o que que acontece? Eu queria fazer mestrado em transportes, e tem três grupos de transportes no Brasil. A Poli, a Federal de Santa Catarina e a URGS, e São Carlos, e acabou. Então, assim, se não fizesse aqui, e eu trabalhava já, já tinha um trabalho aqui, enfim, precisava ganhar dinheiro, a gente precisava pagar as contas, os boletos e tal. Então, ia ter que ser lá mesmo. E também não foi fácil achar o orientador, e também a minha relação com o orientador não foi a melhor do mundo o tempo todo, pois a gente pode conversar mais sobre isso fora dos microfones. Mas, assim, eu também consegui pedir prorrogação de prazo, não fiz no prazo protocolar, em vez de fazer dois, fiz em três. Mas é isso, eu fiz e fui falar de gênero na engenharia. E os professores me perguntavam assim, mas o que você está fazendo aqui? Porque que porra de tema é esse? E aí eu tive que escrever capítulos, e eu fiz várias modelagens, que inclusive eu não acredito, então, assim, tem um pedaço do meu mestrado que você não precisa ler, tá? Porque obrigaram a fazer. Eu falei, tá bom, eu escrevo o que você quer, mas eu vou escrever o que eu sei que é certo. Você viu que ali não está escrito regressão logística, está escrito regressão quase Poisson, mas o meu mestrado tem uma regressão logística, porque o meu orientador falou, você é obrigado a fazer uma regressão logística. Eu peguei e fui lá, falei, fiz, tá vendo, deu errado. Agora eu escrevi um capítulo falando que deu errado e vou fazer como tem que ser feito. Eu podia ter gastado metade da minha energia e chegar no mesmo resultado. Eu gastei o dobro da minha energia porque eu tinha que provar o tempo inteiro que aquilo que eu estava falando era absolutamente certo, porque cientificamente era certo, entendeu? Enfim, é uma merda, mas a gente tem que fazer isso. Porque se a gente não fizer isso, as meninas que eu estou vendo que hoje estão entrando na engenharia e que estão fazendo iniciação científica, para elas é melhor do que foi para mim, entendeu? Então se a gente não fizer isso, nunca vai melhorar. Então eu entendo que é um peso, eu entendo que é essa tarefa e eu não acho que todo mundo tem que abraçar essa tarefa, mas eu acho que se você quer ser engenheira, não deixa os outros acabar com o seu sonho de ser engenheira, vai ser engenheira, entendeu? E é isso. O meu noivo foi fazer, ele era engenheiro de computação e trabalhou no Estadão. E aí as pessoas perguntavam para ele, mas quem está fazendo no Estadão? Ele falou assim, eu trabalho com dados, núcleo de dados do Estadão e fazia... Enfim, hoje a gente tem uma consultoria de análise de dados e os professores lá que encheram o saco dele estão naquela vidinha de sendo professores encheram o saco deles. É isso. E a gente está tocando a nossa vida, nos formamos e estamos muito bem obrigadas, sabe? Vale a pena tentar colocar a coisa em perspectiva, olhar para o futuro e falar, meu, vai ser uma fase, vai passar, eu mereço isso mais do que eles dizem que eu não mereço. Acho que esse é um ponto. Juliana, também complementando isso que a Aide está falando, eu acho que tem dois pontos aí. Uma é a questão da academia. A academia não é fácil. A academia, ela tem um certo clero ali e muitas vezes os orientandos têm que cumprir determinadas coisas que os orientadores falam, eles já estão conceituados na área, etc, etc. Então, eu acho que uma coisa é a academia, o seu problema com os orientadores, etc, etc. O que eu vejo é muito comum, problemas com orientadores. Eu tenho uma super sorte que a minha orientadora é incrível, ela é uma mulher, e assim, ela é uma mulher dentro da ciência política. Então, mas eu sinto que é uma questão também, primeiro, da academia, segundo, do lugar da mulher em determinados espaços. No seu caso, é a engenharia, certo? Que é o que a Aide também, no meu caso, é dentro da ciência política. Então, eu concordo com o que a Aide fala, que às vezes você tem que pensar que nem tudo vai se definir ali, né? Você tem que passar por aquilo e depois, lá na frente, você vai conseguir avançar e fazer coisas quando você tiver o seu diploma, de mestrado, etc, etc, etc. E é uma coisa, assim, que as coisas estão mudando a passos lentos, né? Então, assim, a mulher, ela era vista em determinados espaços e, hoje em dia, ela está transgredindo isso. Então, de fato, eu estava no Congresso das Ciências Sociais e eles fizeram uma pesquisa para ver aquele grupo, aquele GT, grupo de trabalho, né? Quantas, desde o início do GT, eram sete anos que eles estavam com o GT, qual que eram as pessoas que estavam sempre ali? Mais ou menos as pessoas que sempre estavam ali durante os sete anos, de uma sete, oito, uma era mulher dentro da ciência política. Então, de fato, a gente, e é porque não tem mulheres que gostam de política? É porque não tem mulheres qualificadas para política? Não, não é. É porque nós estamos avançando agora, né? Eu, por exemplo, dentro da ciência política, muitas vezes, no cotidiano, estamos em rodas conversando e tem homens falando e você se coloca, a sua voz é deslegitimada. Às vezes, te ouvem, viram e continuam falando entre eles. É uma coisa muito interessante, para não dizer trágica, né? Mas que é um processo, que é um processo e que muitas vezes é doloroso, né? Revoltante em alguns aspectos, né? Mas pensa o que você precisa ter para dar o passo adiante e depois conseguir desempenhar o seu sonho, as coisas que você quer, né? Às vezes, a gente tem que passar por algumas coisas porque é produto dessa sociedade machista mesmo, né? Tá, jóia. Bom, acho que o nosso tempo esgotou, né? Mas muito obrigada mesmo pela presença, muito obrigada pela participação e até a próxima, né? Vai ter mais alguma coisa no palco que tinha amanhã, na verdade. Vai ter várias outras atividades nossas pelo evento, mas amanhã vai ter, no mesmo horário, inclusive, vou estar por aqui, com uma atividade de moedas, de criptomoedas. E, bom, enfim, estaremos por aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.